Com previsão de 18,2 milhões de toneladas de grãos na safra 2022-2023, Minas Gerais deve registrar mais um recorde na produção, segundo o levantamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, para o período. O número corresponde a um aumento de 8,5% em relação ao ano agrícola anterior, segundo Feliciano Nogueira de Oliveira, Superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, os principais produtos são a soja e o milho, que juntos perfazem um total de 91,5% da produção de grãos no Estado. Esse resultado positivo é fruto de diversos fatores, entre eles a valorização das commodities agrícolas no mercado internacional, que estimula o setor a produzir mais, a abertura de mercados para exportação, além da demanda interna da cadeia de produção de proteína animal. Para o total de milho, somando a primeira e a segunda safra, é estimada uma produção recorde de 9 milhões de toneladas, com crescimento de 18,4% em relação à temporada passada. Na primeira safra, haverá diminuição de 2,8% na produção, devido à migração da área de cultivo do milho para outros produtos, principalmente a soja, mas mantendo-se a produtividade. Já na segunda safra, estima-se um incremento de 72,2%, atingindo 3,7 milhões de toneladas. Relativamente à soja, espera-se um acréscimo de 2% no volume produzido, estimado em 7,6 milhões de toneladas. Dentre os produtos com expressiva ampliação, está o amendoim e o arroz. Já a produção de feijão sofrerá queda de 1,8%, registrando 476,2 mil toneladas. De forma complementar, a Conab aponta também em seu levantamento que o trigo mineiro será o campeão em termos de crescimento da produção, registrando alta de 74,3% no volume, com 298,7 mil toneladas previstas no fechamento de sua colheita em 2022. O elevado índice de áreas irrigadas garante grãos de ótima qualidade, segundo avaliação da Companhia de Abastecimento.